Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para um bate-papo breve sobre quadrinhos, literatura e Academia Brasileira de Letras. Aqui é o terceiro romance do Jô Soares, assassinados na Academia Brasileira de Letras. Gosto muito do Jô Soares como romancista, ele nos deixou ótimos, divertidíssimos, cara. Agora, romances escritos com inteligência, com bastante perspicácia, como era de se espera. Eu gosto de reler muito. Jô Soares tem um vídeo aqui sobre seu trabalho de romancista. Quem tiver interesse, vou deixar linkado na descrição. Neste romance aqui, Jô Soares faz uma grande brincadeira com assassinatos que estão acontecendo entre os imortais. Mas ela aproveita a ocasião para tecer duras críticas à condição da Academia Brasileira de Letras como instituição que às vezes esquece de sua finalidade, às vezes para quase sempre o que seria a Academia Brasileira de Letras. Algumas pessoas dizem que na verdade não é apenas de letras, é para formar um mosaico ou representar um mosaico de pessoas relevantes para o cenário de artes, de política da sociedade brasileira. Então, se mudasse o nome, né? E aqui neste romance, tem um epígrafe, ele utilizou como epígrafe uma citação de Afonso Farinos. A citação é de 1905, cara. Em 1905, há mais de um século, olha o que o Afonso Farinos dizia. Meu desejo sincero seria que nossa Academia Brasileira não se esquecesse tanto de que também é de, três pontinhos, letras. Porque a gente observa no decorrer do tempo a composição da BL e você percebe que grandes autores ficaram de fora e que ali tem pessoas imprestáveis ao mundo das letras, ao menos diretamente. Há pouco tempo a gente viu o imbróglio envolvendo a candidatura de Maurício de Souza, o que já foi solucionado, ele não conseguiu a cadeira. E eu penso que Maurício de Souza merecia estar na BL e não apenas por seus quadrinhos, em sua natureza, na sua condição de grande formador de leitores brasileiros, mas principalmente por sua obra em prosa voltada para o público infantil. Maurício tem muitos livros em prosa voltados para crianças, pré-adolescentes. Então ele foi preterido por uma acadêmica. Quem ocupou sua cadeira foi um acadêmico, uma pesquisadora. Isso também mostra muito sobre a BL e seu caráter elitista. A BL é uma instituição da elite, não da elite necessariamente intelectual, mas quem representa também a dita elite intelectual e cultural brasileira. Tanto que nós temos lá o Gilberto Gil. Eu gosto muito das composições de Gilberto Gil. Eu acho que ele merece estar lá em razão do alto nível da qualidade de suas composições. É realmente um poeta, embora não estou aqui falando da pessoa Gilberto Gil. Não conheço nem quero conhecer a pessoa Gilberto Gil e não gosto de sua visão de mundo, de sua concepção político-filosófica, mas isso não foi ao caso. Ele fez grandes composições. Por exemplo, é Fernando Montenegro, creio que não deveria estar ali, quando há tantos escritores que mereciam estar ali. Já tivemos também políticos, é Marcos Maciel. Eu me recordo que ele tinha dois livros publicados sobre o PFL, antigo partido da Frente Liberal Brasileira, que depois se tornou bem. Então ele estava lá em razão de seu prestígio político, por ter sido senador, vice-presidente da República duas vezes. E um cara como Maurício não está com um conjunto de obra tão expressivo para a formação de leitores. Eu falo em prosa, porque a Gibi, eu quero chegar nisso também. Gibi não é literatura, cara. A grande verdade é essa. O quadrinho, ele é uma forma de arte muito nobre. Ele antecede a própria literatura, se a gente pensar que antes havia a narrativa gráfica. Depois começou a haver a narrativa em prosa. Isso enquanto forma de registro, porque a original mesmo seria bem anterior, seria a narrativa oral. Isso não deveria desprestigiar o leitor de quadrinhos. Às vezes o leitor de quadrinhos quer colocar o Gibi no mesmo status da literatura como forma de validar o seu consumo de quadrinhos. Ele diz, olha, eu não estou consumindo porcaria, isso aqui é literatura. Não, não é literatura, mas você não precisa dizer que é literatura para validar o seu consumo. O quadrinho é uma forma de arte magnífica, maravilhosa. Uma vez o Alan Moore falou uma coisa bem interessante sobre os quadrinhos, eu não me recordo onde, que nenhuma plataforma, nenhuma forma de mídia que ele conhece consegue inserir tanta informação por página como os quadrinhos, em razão de seu apelo visual e de escrita. E eu concordo totalmente com isso. Ou seja, os quadrinhos não são uma forma de arte nem inferior nem superior à literatura. É apenas uma forma de arte de expressão totalmente diferente, mas igualmente válida e maravilhosa. Eu digo que não é literatura, a gente tem que insistir nisso, não é? Por quê? O quadrinho não se caixa em prosa. Romance, conto, novela, muito menos poesia. Então não é literatura, mas pode ser tão bom ou melhor, muitas vezes. Às vezes é melhor você ler um gibi, uma historinha, às vezes clássica, da época da editora Abreu da Turma da Mônica. Vai te divertir, te trazer uma emoção bem maior do que você ler algum romance aí de um autor badalado, que muitas vezes é uma grande perda de tempo. É até pura groselha e injeção de saco. Eu já me deparei, eu já me senti perdendo tempo lendo vários romances. E já me cantei com obras em quadrinhos maravilhosas. Falando em obras em quadrinhos maravilhosas, aqui em Vidas Breves, da editora Record, Marco do Sander, Eu não sei se esses textos foram reproduzidos naquelas edições definitivas de Sander da Planínia, mas as edições da Conrad traziam textos maravilhosos. Aqui a gente tem um texto do Peter Straub, ou Peter Straub, como também se chama por aí. E ele diz o seguinte, se isso aqui não for literatura, nada mais é. Então, posteriormente ele foi até referenciado por outros escritores em introduções a outros arcos de Sandman, como aqui em Despertar, que possui um texto do Frank Cornell, onde ele cita essa citação do Peter Straub em Vidas Breves. E ele diz que concorda e ele ainda fala algo mais. Ele diz o seguinte, que muitas vezes a dita alta cultura está produzindo lixo. E um gibi, a baixa, né, dita baixa cultura, está produzindo coisas maravilhosas. Quanto à qualidade narrativa, artística, tudo que está envolvido. Ou seja, é uma forma elogiosa deles abordarem os quadrinhos. Eu discordo, eu insisto, não é literatura, mas é algo igualmente maravilhoso. Então eu penso que o Maurício, né, poderia ter conseguido essa cadeira, como forma da bela até mesmo dizer, Olha, cara, você é do povo, por sua relevância entre o populacho e formação de leitores entre o populacho. E muitas vezes esse populacho que lia gibizinhos se tornaram, às vezes, grandes pessoas destacadas em nossa sociedade, até mesmo no mundo das artes e da literatura. Você poderia estar aqui. Seria uma espécie de premiação honorária. Olha, já que a gente já teve aqui tanta gente que não tem nada a ver com literatura, mas vamos fazer o seguinte, tá, gente? Vai te colocar aqui por sua obra em prosa, voltada para o público infantil. E aí eu cito outro cara, o Ziraldo. O Ziraldo, ele merecia, é um dos caras que mereciam estar na BL. O Ziraldo publicou muita obra infantil, extremamente relevante. O menino maluquinho surgiu numa obra em prosa, depois é que foi para os quadrinhos, aquela coisa toda. A Julieta também surgiu numa obra em prosa. O romance Flix, que é um romance maravilhoso, e tantas outras obras do Ziraldo. É um dos caras que mereciam. Aliás, ele chegou a se candidatar há muito tempo para a BL, o Ziraldo, lá para 2005. Uma coisa assim. Depois ele desistiu de sua candidatura, porque concorrendo com ele estava o José Midley, um bibliófilo muito famoso entre nós. Mas ele abdicou da candidatura, porque ele queria ver a chegada do Midley junto àquela cadeira. E o Midley acabou chegando, o que eu achei muito justo também, em razão do seu trabalho de preservação da memória literária, histórico-literária nacional. Foi um cara que realmente mereceu estar naquela cadeira, assim como o Ziraldo também mereceria. Mas, francamente, como a BL vem se comportando há muitos anos, como eu mostrei aqui neste livrinho do Jô Soares com a citação do Afonso Arinos, de que ela deveria se lembrar que também é de letras, eu penso que, às vezes, não é um desprestígio você ser recusado pela Academia Brasileira de Letras. Mas parece, às vezes, até um livramento para muitas pessoas não estarem associadas a essa instituição que foi tão desvirtuada em prol de politicagens, é o que me parece, e posicionamentos claros ideológicos. Mas, realmente, neste último caso com Maurício, a BL perdeu uma grande oportunidade. A oportunidade de, não desmerecendo a senhora que está ocupando a cadeira, mas, dizendo, olha, vamos colocar aqui uma pessoa mais voltada ao povo, que teve tanta relevância na formação de tantos leitores, e deixar de lado esta nossa amiga da elite acadêmica brasileira, que está mais antenada, claramente, com nossa visão política, ideológica, filosófica de mundo. Essa coisa foi da maioria das pessoas que estão lá, cachorro latindo, perdão, mas faz parte. Enfim, achei interessante trazer essas considerações, em resumo, de que Gibi não é literatura, mas não está aquém nem abaixo. É isso que eu penso, é uma forma de arte totalmente diversa, igualmente maravilhosa. A Academia Brasileira de Letras não deve ser levada tanto a sério, então, o fato do Maurício não ter sentado ali em uma cadeira não quer dizer muita coisa. Ele está muito velhinho, né? Talvez não haja uma segunda oportunidade para ele. Aguardemos. Citar aqui esses textos maravilhosos que vêm nos arcos, nos inícios dos arcos de Senna pela Conde, como textos do Peter Strube e do Frank Cornell. Frank Cornell, aliás, que é um grande estudioso da literatura. E é isso, é o que eu penso a respeito da ABL, de tudo que aconteceu com o Maurício, do porquê isso é uma grande bobagem, não levemos tão a sério a Academia Brasileira de Letras, e não precisamos colocar o gibi lá em cima, né? Ah, é literatura para que a gente se sinta aliviado. Olha, estamos consumindo literatura. Não estamos consumindo gibi, são gibizinhos e são igualmente maravilhosos. É tão bom você ler, cara. Cara, lê Senna. Ler Senna é tão maravilhoso para mim como lê, sei lá, qualquer obra de Humberto Eco, que é um autor pelo qual sou apaixonado. Como eu já falei aqui, aliás, Humberto Eco era um grande fã de quadrinhos. Ele era um leitor assíduo do Dylan Dogg. A edição do Dylan Dogg, que o homenageia, ele prefaciou a Mafalda, a reunião de toda a Mafalda do Kino. Ele já prefaciou a obra do Will Weiss, né? Como o Complor, Protocolos Secretos dos Sábios do Cião. Ele escreveu um livro voltado para os quadrinhos, né? Que tem como pano de fundo um pouco de quadrinhos, onde ele misturava gibizinhos Disney com Shakespeare, que é a Misteriosa Chama da Rainha Luana. Uma das capas de seus Apocaliptos Integrados, uma das edições, ele que pediu para colocar o Superman em razão síndrome de toda a simbologia envolvendo o Superman. Então, nada desprestigia os quadrinhos, cara. É gibi. É gibi, é gibi. Gibizinho, aquela coisinha historinha com quadrinhos, recordatório, balão. E é maravilhoso. E não é literatório e continua sendo maravilhoso mesmo assim. E aguardemos, talvez, outra oportunidade que a academia, né? A BL, talvez, se torne realmente uma instituição que possa ser admirada pela escolha de seus membros, quando escolhe os membros que sentarão ali naquelas cadeiras. É isso. Eu achei interessante dar meu ponto de vista sobre gibi, literatura e Academia Brasileira de Letras. É um ponto de vista que eu posso dar. Eu me sinto preparado para exprimir esse meu ponto de vista. Sei que não estou falando bobagem. Sou um grande leitor de quadrinhos, sou um grande leitor de literatura em geral, prosa, novela, conto, romance. Sou um leitor desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a ler, eu comecei a consumir muitos quadrinhos, depois passei a consumir muitos contos. Gostava daquelas séries vagalume, da série para gostar de ler e tantas outras. Então, passei para romances, ou seja, eu me considero um leitor. Então, posso dar a minha opinião a respeito. E o meu desagrado com essa instituição ABL, que deveria ser uma instituição que eu, como leitor, deveria admirar, mas que não consigo admirar de forma alguma. É quase como Nobel de Literatura. O Nobel de Literatura se tornou uma espécie de extensão do Prêmio Nobel da Paz. Não importa a qualidade do seu trabalho, sua qualidade literária, mas sim, quem é você? Como você pensa? De que lado das pautas políticas você está? Para lembrar, o Borges, ele foi preterido. O Borges nunca ganhou o Nobel de Literatura. O Borges foi um grande autor, um dos maiores autores da história. Ele não foi laureado pelo Nobel, porque ele era um representante da direita argentina. Ele era classificado como representante da extremíssima direita argentina, e por isso ele foi preterido. Humberto Eco também foi preterido, aparentemente, em razão de seu não posicionamento muito claro quanto a aspectos políticos. E tanta gente porqueira leva o Nobel de Literatura, aquela medalhinha e a grana para casa. Enfim, é isso que vem acontecendo com as instituições. Não levemos instituições, estão a sério. Instituições que eu dei, por exemplo, a BLA, a instituição, o Nobel, a instituição, o Oscar, né? O Oscar, o que se tornou o Oscar? Cara, antigamente eu me recordo daquela edição do Oscar, onde competindo pelo Oscar do melhor filme, nós tínhamos Pop Fiction, Um Sonho de Liberdade, Forrest Gump, Quatro Casamentos e Um Funeral, e uma única edição. Todos mereciam, né? Todos ótimos filmes. Hoje em dia, a gente vai olhar a premiação do Oscar, eu assisti recentemente aquele horror de tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, alguma coisa assim. Aquilo é um lixo, aquilo é uma porcaria, aquilo não presta nem para passar um tempo na sessão da tarde, meu amigo. Coda, também, outra grande porcaria. Que lixo, que lixo horrível, aquele Coda, meu Deus. Mulight, quando eu assisti Mulight, olha, Oscar do melhor filme, eu vi, pô, por que é isso aqui? Eu tô assistindo, realmente, o filme que levou para casa, o diretor levou para casa a premiação de responsável pelo melhor filme, sim. Ou seja, instituições, cara, não devem ser mais levadas a sério, a grande verdade é essa. Principalmente as voltadas para arte e cultura. Enfim, vou ficando por aqui. Era apenas mesmo o meu ponto de vista. Um abraço a todos vocês e até a próxima.